Oi meus amores, tudo bom com vocês? Para quem está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles Sejam todos bem-vindos e hoje eu estou aqui toda de laranja para combinar com a linha que eu vou falar hoje Que é produtinho de farmácia, de mercado É uma linha que eu já testei uma outra versão que não deu certo no meu cabelo Estou falando da nova linha da Elceve, Elceve Cachos Longo dos Sonhos Eu testei a primeira versão, a versão Longo dos Sonhos A linha deixou meu cabelo extremamente encebado, gente Meu cabelo é seco, seco naturalmente, seco pela descoloração E é raro alguma coisa deixar meu cabelo oleoso E aquela linha Longo dos Sonhos deixou meu cabelo extremamente oleoso Nem tenho mais ela, eu repassei todos os produtos para frente Shampoo, condicionador, máscara Porque realmente não deu certo Eu vou deixar aqui em cima o link para vocês verem a resenha Aliás, nos comentários, muita gente também reclamou do mesmo problema Que pesou demais Então eu fiquei com medo que essa linha fosse me trazer o mesmo efeito Já que ela tem o mesmo nome, Longo dos Sonhos Só que é voltada para Cachos Mas ela tem um componente aqui diferente E eu falei, eu vou começar pelo shampoo e condicionador Porque se não deu certo, eu não perco tanto dinheiro Ainda comprei o pequenininho, 200ml Para não ter problema algum Então se você é dessas que adora produtos da Euseb Estava curiosa sobre essa linha Cachos Longo dos Sonhos Essa resenha é para você Aproveita, fica por aqui Se inscreva no canal Ativa o sininho para não perder nenhuma dica E se no final do vídeo você gostar Deixa seu like Se você não gostar, deixa o like também Não tem problema nenhum Bora saber quais são as promessas dessa duplinha aqui Como eu falei, a composição dessa linha Cachos Longo dos Sonhos É diferente daquela Mas no final do vídeo eu já falo sobre a composição Tanto o shampoo quanto o condicionador A máscara Eles também tem um creme noturno Que é anti-travesseiro Alguma coisa assim, sabe? Mas eu fiquei com medo mesmo de comprar Eles falam aqui que a linha toda Ela tem ação nutri-preenchedora O shampoo limpa, suavemente e trata O condicionador tem ação seladora Desembarassa instantaneamente os fios Além disso, promete uma nutrição profunda Até as pontas do fio Cabelos longos e fortes e cachos definidos Ou seja, a linha não é pra crescimento A proposta dela é proteger as pontinhas, tá? Então ela evita a quebra das pontas E com isso aparece mais o crescimento Porque às vezes o cabelo cresce aqui e quebra aqui Então essa linha aqui vem pra proteger as suas pontinhas, tá? Mas Márcia, essa linha não é pra cabelos cacheados Por que você vai usar? Gente, eu tenho vários produtos aqui Que é de linha de cabelos cacheados Não tem problema algum Assim como linhas pra cabelo liso, né? Que traz mais alinhamento Que deixa o fio mais domadinho Também pode ser usado por cabelos cacheados Essa aqui não vai cachear cabelo E uma máscara que tem efeito liso Também não vai alisar um cabelo cacheado Então pode usar sem medo, tá? Vamos saber qual é o cheirinho dessa linha aqui É o mesmo da Eusebio Eu achei ele só um pouco mais adocicado É gostoso, é frutado, é docinho Eu adoro o cheirinho desses produtos da Eusebio, tá? Gente, eu não tenho nada a reclamar, tá? Meu cabelo, né? Todo lavadinho Eu vou mostrar pra vocês como foi essa aplicação Lógico, eu comecei pelo shampoo O shampoo é um shampoo branco, leitoso Bem cremoso Ele é um shampoo que faz bastante espuma Eu começo sempre aplicando no meu couro cabeludo E desço para as pontas Toda lavagem eu faço isso E conforme você vai lavando Ele vai deixando o seu cabelo bem macio Em momento algum eu senti nem embolamento Nem ressecamento no meu fio, tá? No enxague eu senti o cabelo até macio Não senti efeito de ressecamento algum Em seguida eu entrei com o condicionador O condicionador é levemente amareladinho O shampoo é branco E o condicionador tem um leve amareladinho Ele tem uma consistência boa Praticamente parece a consistência de uma máscara Ele é aquele condicionador que quando você aplica no cabelo Começa a manusear, começa a enluvar O cabelo literalmente desmaia Apliquei dos dois lados do cabelo Fui massageando O efeito dele condicionante, desembaraçante É instantâneo Na hora o cabelo já ficou bem molinho E a mão passava facilmente entre os fios Desembaraçou muito fácil Inclusive após o enxague o cabelo ficou muito fácil de pentear Eu deixei agindo três minutos no meu cabelo Bom, tô aqui com meu cabelo bem molhado, tá gente? Tem uns 15 minutos que eu saí do banho Então está quase aqui pingando, quase molhando a blusa Vou dar aquele tempinho pra ele começar a secar sozinho E eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá ficando este cabelo Voltei, tô aqui com meu cabelinho já começando a secar Ai gente, eu não marquei o tempo Mas tem mais de hora E eu acho que tem umas duas horas aí que ele tá secando Hoje o dia tá meio úmido, tá chovendo, tá? Mas já dá pra vocês verem um pouco do resultado O cabelo tá domado Tá com peso Será que tá com peso demais? Será que vai ficar oleoso? Então, bora secar esse cabelo E ver esse resultado Se essa linha não pesou o meu fio Estou de volta com o resultado dessa linha Eu serve cacho longo dos sonhos Gente, o resultado totalmente diferente da linha longo dos sonhos, tá? O cabelo ficou muito sedoso Não sinto oleosidade Mas ele tá com bastante peso Ele tá muito domado, tá? Trouxe peso mesmo Mas não aquele peso oleoso Mas eu sinto meu cabelo com volume reduzido E tá muito macio, muito sedoso Ó, com muito brilho As pontinhas estão muito sedosas Muito, sabe? Só com shampoo e condicionador Eu gostei bastante do resultado Talvez se eu usasse a máscara Que pode ser que pesasse, tá? Porque eu sinto aqui o cabelinho Bem coladinho, né? Não tá um cabelo solto Mas não tá oleoso Como ficou aquela versão do longo dos sonhos Que meu cabelo virou um cego É, a promessa deles Eles falam em nutrição, né? Olha, eu diria que essa linha é uma hidronutrição Só tem dois ativos nela Um traz hidratação e reparação Outro traz nutrição, encorpamento e reparação, tá? Então eu sinto o cabelo domado Com peso Mas tá solto e tá leve Então, pra mim Essa linha é uma linha hidronutritiva, tá? Bom, quanto ao cheirinho Fica bem suave no cabelo Geralmente Os produtos da Elceve Não perfumam muito o meu cabelo Bora saber o que tem na composição Dessa linha aqui Bom, shampoo Não é liberado Lógico, porque ele contém sulfato na composição Mas o condicionador é liberadinho Low-poo, tá? Diferente daquela outra linha Longo dos sonhos Essa aqui tem bem menos componentes Os principais ativos São agentes condicionantes e emolientes Glicerina Que tem ação hidratante O óleo de rícino Que tem na outra Essa aqui também Ele nutre, fortalece, hidrata Estimula o crescimento do cabelo Evita a quebra E encorta o fio E essa tem um componente Totalmente diferente Que tem na outra Que é o ácido hialurônico Pois é, ele tá em tudo Quanto é produto, né? Ele hidrata Tem ação preenchedora Que repara a fibra Evitando a abertura das cutículas E retendo todo o seu tratamento Dentro do interior do fio, tá? Então ele tem uma ação Reparadora e hidratante Por isso que eu falei Que é uma hidronutrição Porque o óleo de rícino Ele traz peso Ele traz nutrição pro cabelo Mas a glicerina O ácido hialurônico Traz hidratação E traz esse preenchimento, né? Ele preenche as cutículas E deixa elas fechadinhas Eu sinto meu cabelo Bem seladinho com esse produto A linha antiga Deixa eu falar pra vocês O que tinha na outra linha Olha a diferença, tá? Na outra tinha Além da glicerina Tinha a niacinamida O ácido lático O óleo de rícino Que tem nessa E ao invés do ácido hialurônico A outra versão tinha Queratina vegetal, tá? A outra versão É mais reconstrutora Reparadora E essa aqui é uma hidronutrição Talvez por isso tenha dado Mais certo no meu cabelo Não senti oleosidade Senti um efeito Muito bonito no fio E... Mas eu não sei se eu vou Comprar máscara, tá? Porque eu acho que Se eu usar máscara Pode ser que pese Porque ele tá no limite De peso Como eu falei Ele tá bem grudadinho aqui Mas não está oleoso, tá? Ele tá com peso bom Pra quem quer redução de volume Cabelo domado Eu acho que essa duplinha aqui Vai trazer um resultado bacana Tem um creminho noturno, né? Pra usar Mas também é outra coisa Que eu não gosto muito Eu acabo usando Meus cremes noturnos de dia Como finalizador, tá? Mas pra mim Já foi super aprovado Shampoo e condicionador Pra você usar aí Pra quem tem cabelo Bem ressecado, né? Um cabelo poroso Dá pra usar aí De uma a duas vezes na semana Eu acho que se usar mais Pode ser que pese, tá? Bom, aço hidrolônico Nem sempre dá certo No meu cabelo Mas dessa vez deu Talvez não esteja Em grande concentração Então é isso, meus amores Mais uma linha Da Elceve super aprovada Gente, eu não lembro Quanto foi que eu paguei, tá? Mas eu acho que Um frasquinho de 200 É 16 e 18 Condicionado 16 shampoo 18 condicionador Acho que é essa média aí, tá? Não chega a 20 reais Cada um, não É um preço até acessível Bom, aprovado Dessa vez A Longo dos Sonhos Foi aprovada também De uma linha pra cacheadas Deu mais certo Do que a outra linha No meu cabelo Gostei bastante Desse resultado Então, me conta aí Você já usou Essa versão aqui Cachos Longo dos Sonhos Da Elceve Qual foi o resultado Que deu no seu cabelo E é isso, meus amores Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhuma dica Beijocas no coração Até a próxima Tchau, tchau Fui